E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo vim trazer para vocês uma nova função do WhatsApp que permite que você envie arquivos de até 2GB, isso mesmo, realmente é uma novidade muito top. Lembrando que aí na descrição tem dois links, um link de um vídeo que eu postei recentemente te mostrando se o seu WhatsApp foi clonado ou não, muita gente fica na dúvida, então clica aí e dá uma olhada e também o link do meu grupo no Telegram lá tem dicas de como ganhar dinheiro, dá uma olhada. Bom, para você ter acesso a essa nova função, você vem aqui na Play Store, para iPhone acredito que não liberou ainda, mas já libera, você vem na Play Store e manda atualizar o seu WhatsApp. Mudou atualizar, você vai acessar o WhatsApp e vai fazer o que eu vou mostrar agora. Lembrando que é uma versão beta que está com essa nova função, acredito que em algumas semanas para a versão final você já tenha acesso a essa função na versão final. Então, é necessário ser beta no WhatsApp para ter acesso nesse momento. Beleza, cessei meu WhatsApp, vou pegar um contato aqui de teste, venho aqui na opção de enviar um arquivo, você pode enviar um documento, uma foto, um vídeo, eu vou clicar aqui na opção de documento e eu tenho esse vídeo aqui de 285 MB. O que acontece? O WhatsApp, antes dessa nova função, só para emitir o envio de 100 MB. Antigamente, bem antigamente, era 10, 20 MB, se não me engano, bem antigamente. De uns tempos para cá, atualizou e mudou para 100 MB e agora para até 2 GB. Ou seja, esse vídeo aqui eu consigo enviar para esse contato sem nenhum problema. É um vídeo com 280 MB, tá? Então, arquivos de até 2 GB você consegue enviar. Se você tentar enviar um arquivo com 1 MB a mais que 2 GB, você não consegue enviar, tá? Ele vai simplesmente dar uma mensagem dizendo que você não consegue enviar. E depende do seu internet. Minha internet aqui é até que rápida, né? É um upload de mais ou menos 100 MB. Então, foi bem rápido, tá? Foi bem rapidinho, já enviou. Se sua internet for lenta, é claro, esse processo vai demorar bem mais. Tudo vai depender do upload da sua internet, né? É só verificar o seu plano de internet de descobre ou fazer um teste daqueles de velocidade de internet de descobre também. Então, é isso. Uma nova função realmente muito top que facilita bastante a vida. Às vezes você quer enviar um arquivo grande para um cliente, né? Para um amigo, uma coisa assim, e não consegue. Isso aqui para trabalho vai facilitar bastante a vida. Às vezes o cara edita vídeo para alguém, precisa mandar o arquivo ali para a pessoa ver como é que está. Tem que fazer upload em um site, aí mandar o link, todo aquele trabalho. Agora não, você vem aqui no WhatsApp e manda diretamente. Se o arquivo, claro, for até 2 GB. Então, ficou muito bom esse novo recurso, tá? Eu gostei bastante. Então, é isso. Na descrição tem os links que eu falei antes, o link lá do vídeo com a dica do WhatsApp e o link do meu grupo no Telegram para quem quiser participar. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo tutorial.